Fala galera, beleza? Aqui é a gente vindo com mais um vídeo e galera, já saíram os Games with Gold do mês de novembro, beleza? Então vamos conferir eles agora. The Secret of Monkey Island é um jogo de aventura point and click. A história se passa numa versão fantasiosa do Caribe durante a era da pirataria. Vai a uma aventura ousada em sua tentativa de se tornar um pirata mais famoso do Caribe. Enfrentará ao longo do caminho o pirata fantasma do mal. Explore ilhas, resolva quebra-cabeças e conquiste o coração da bela Elaine Marley. The Secret of Monkey Island ficará disponível grátis até 15 de novembro. Embarquei uma jornada dos deuses do rock com os heróis do heavy metal. O Super Dungeon Bros é um jogo muito dinâmico inspirado no mundo do rock. Jogue sozinho ou com até 4 amigos no modo cooperativo, presencial ou online para atacar as mãos mais profundas do rock. Tesouros épicos, mortos vivos, malignos e lendas das antigas estrelas do rock esperam por você. Impunha armas incríveis com uma capacidade devastadora de destruição. Ou explore puzzles e armadilhas aterrorizantes que farão picadinhos tanto de você quanto dos inimigos. Teste suas habilidades do heavy metal. Super Dungeon Bros ficará disponível grátis até 30 de novembro. Dayscapes é um simulador de prisão onde os jogadores deverão criar suas próprias estratégias para conseguir fugir, contando com uma grande variedade de itens. O jogo principal é dividido em 6 penitenciárias, com apenas uma selecionável no início. À medida que o jogador escapa das prisões mais fáceis, novas e mais complicadas vão surgindo. Dayscapes ficará disponível grátis até 15 de novembro. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o Games with Gold de novembro. Se você gostou, deixe seu like aí, se inscreva no canal, segue nas redes sociais. Então é isso, valeu e falou. Obrigado.